Obrigado a todos. O maior abuso de autoridade que pode ser visto aqui foi a forma sorrateira em que foi colocado em prática a aprovação desse projeto de abuso de autoridade. Então, o povo brasileiro, pessoas que estão assistindo, você é o real, você tem todo o poder, você é a autoridade. Então, abusa da autoridade cobrar de todos os parlamentares, justamente o que é certo. É cobrar de nós, parlamentares, que deixem seguros as instituições em que hoje vêm fazendo um trabalho perfeito de combate à corrupção. Então, todos os dias 25, na rua, nas redes sociais, em todos os ambientes, veta, veta tudo, presidente. Geraldo, que aqui o senhor vai ter apoio. Tem muitos senadores bons que vêm para essa missão de abusar do que vocês querem, da coisa certa, do combate à corrupção. de tirar os nossos políticos daqui. Eles vão se proteger. Obrigado.